Fala, beleza, passarinheiros? Aqui está falando o Jefferson, o administrador do canal Coleiro Professor Aprendizado. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o que você vai estar assistindo aí, tá? Eu vou falar hoje um pouco sobre a volta do coleiro depois da muda, tá? Como fazer o seu coleiro cantar após a muda. Normalmente o coleiro quando ele volta da muda de pena, ele volta meio calado, meio frio, tá? Eu recomendo muito para vocês fazer, no começo assim você já colocar a bandejinha de banho, né? Para ele tomar banho, sempre colocar o seu passarinho na parte da manhã para tomar aquele solzinho da manhã Que é importante para ele e começar a fazer, a mudar a gaiola de posição Cada dia deixar a sua gaiola num ponto ou cada período do dia você mudar a gaiola de lugar Para o seu passarinho não acostumar num lugar só, tá? Num prego só, porque senão o seu passarinho vai virar um passarinho de prego, né? Porque durante o período da muda de pena ele fica parado num lugar só Então quando você está voltando ele tem que entender que ele já pode, que ele está se movimentando Ele pode cantar em qualquer local da sua casa, tá bom? Para você não deixar ele com ponto fixo Ele normalmente acha que ele só vai poder cantar ali, tá? Quando você mudar de posição ele já não vai cantar mais, vai brincando, tá bom? Essa é a primeira dica Também é muito importante você fazer o manejo de passeio, né? Pegar o seu passarinho, levar para passear na parte da manhã Na parte da tarde Sempre levar o seu passarinho para passear Levar ele, nem que seja para dar uma volta no quarteirão de casa Levar ele até a pracinha da esquina, tá? Para o passarinho começar a desenvolver um pouquinho mais a fibra dele, tá? Ele, coleirinho principalmente, gosta muito de passear, levar para o passeio Eu estou com um coleiro Mac aqui do meu lado Mais uma vez eu acabei de fazer a limpeza da gaiola dele Tá? Está com um Vitagold ali também, ó Depois no pós-muda porque é um vitamínico muito forte, muito bom para eles, tá bom? Está terminando já o período já dele de tomar as vitaminas dele Semana que vem Não nessa, eu achei na outra Já vou começar a postar mais vídeos já de manejo Talvez de passeio na mata, tá? No momento eu não estou com muito tempo ainda para fazer vídeos desse tipo Mas já quero adiantar para vocês que vão ter vídeos assim, tá? Também quero fazer um convite para vocês Para ir lá no canal do colega Do Felipe, do Papacapim, tá? Para dar uma olhadinha Ele tem bastante vídeos sobre manejo de papacapim Manejo de coleiro na roda Como montar gaiola Tudo certinho, tá? Ele tem bastante vídeos lá com seus papacapim Levando na mata, tudo certinho Vocês vão receber bastante dicas lá Se vocês gostarem Pede para vocês de deixar um like lá nos vídeos dele Se inscrever E acompanhar o conteúdo dele Que também é muito bacana, tá bom? O parceiro do canal aí agora E na verdade a gente já tem uma parceria Já faz tempo, desde o começo do canal dele A gente está reforçando isso agora, beleza? Vamos continuar então aqui no assunto Sobre a volta do coleiro, né? Da muda de pena Na pós-muda Também é muito importante Você levar o seu coleiro para o mato Se tiver alguma mata perto da sua casa É bacana você levar para o seu coleiro Começar a desenvolver um pouquinho A fibra dele, passarinho E quando ele vai para o mato Ele fica muito fibroso Tem passarinho que não gosta de mato, tá bom? Mas se o seu gosta Aí é o manejo certinho Você tem que levar para o mato Sempre com aquele cuidado, né? Se você ver que tem um coleiro forte no mato Você não deixa Chegar na gaiola Só deixa o seu coleirinho ouvir ele, né? Também é importante Pegar o seu coleirinho E levar na casa de amigos Caso você tenha amigos Que tenham passarinho também Levar pela manhã Para cantar junto Claro, sempre com cuidado Não deixar o passarinho Um ver o outro Porque ele está voltando Da muda de pena ainda Ele não está preparado, tá certo? Também fazer um pouquinho Do manejo de fêmea É... Tem muito coleiro Que... Que vai com manejo de fêmea E tem coleiro Que não vai com manejo de fêmea Mas é claro Sempre com a dosagem certa, tá? Porque fêmea demais Estraga o passarinho É... O passarinho Quando ele recebe muita fêmea Ele acaba se tornando Dependente da fêmea, tá? Por isso que tem muitos passarinheiros Que levam seus coleiros Para o torneio E o coleiro não desenvolve Só fica piando fêmea Porque... Ele casou o coleiro com a fêmea E ele não tirou o coleiro da fêmea Só tirou na hora de levar para o torneio O passarinho Tem passarinho que casa E não adianta Não vai para frente Você tem que começar Fazer um manejo de novo Para tirar a fêmea do coleiro, tá bom? Então, fêmea é importante Mas na dosagem certa Tá bom? É... Tem muitos amigos meus Que faz manejo de fêmea Manejo de fibra O manejo de fibra Muitos acham que não estraga Mas também estraga Tem coleiro que vai para a roda E só quer saber de brigar Por quê? Manejo de fibra Passar muita chia Passar muito coleiro Em outro coleiro Fica esfregando muito Quando leva para a roda O coleiro não desenvolve Beleza? Essa é uma das dicas Que eu tenho aí Para o retorno da pós-muda É... Eu quero pedir para vocês É... Que não são inscritos Se inscrever no canal Tá? Se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos Já deixa o like aí no vídeo Compartilha com todo mundo E... Mais importante ainda O... O compartilhamento no... No WhatsApp Tem bastante gente aí Com grupo de passarinho Envie esse vídeo Para os seus amigos É... Fala para eles da importância E... Sobre as dicas Que a gente passa aqui É muito bacana Porque... Principalmente para aquele seu amigo Que não tem muito... É... Conhecimento do manejo Conhecimento de como criar um coleirinho Essas dicas são fundamentais Para ele Tá bom? É... Um abraço meu amigo É... Quero deixar aqui Bem claro para vocês Que... É... O canal está... Está vindo agora Com alguns vídeos Um pouco diferente Um pouco... Eu acho mais próximos De vocês Tá bom? É... Um grande abraço meu Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau